Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes sobre a nossa vida nesta manhã. Louvado seja o Senhor nosso Deus por esta oportunidade, pelo privilégio que nós temos em Jesus Cristo por conta daquilo que foi realizado na cruz, de comparecermos aqui nesta manhã como povo santo, povo redimido, para prestar culto ao nosso Redentor. Nesta manhã, alegria, além dessa maravilhosa oportunidade, alegria também de ter comigo aí o meu bebê, bebezão ali atrás do João Batista, né? Depois ele vai falar, pai, não faz isso não, pai, que coisa, né? Esse bebê já crescido, que a gente tanto ama, que chegou aí ontem para a gente encurtar um pouco da saudade. Assentado como vocês estão, eu convido vocês a que vocês abram a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 9 e versículo de número 10. Na semana passada, nós falamos de um assunto que é muito importante nessa carta para a vida cristã, quando Paulo, então, antes de falar da volta de Cristo, falou, então, sobre a necessidade da santificação. Quem aguarda a volta de Cristo, quem almeja esse dia, precisa viver uma vida santa, precisa dedicar o seu corpo, o seu corpo tem que ser dedicado ao Senhor nosso Deus em honra e santificação. Tem que viver para o inteiro agrado do Senhor nosso Deus. E Paulo falou isso de um modo vigoroso, incisivo, para que a igreja pudesse entender a importância disso, para que nós fôssemos advertidos hoje também na nossa geração. Agora, Paulo chega num outro assunto que é tão importante tanto quanto. mas agora ele tem uma linguagem mais leve, não que não seja importante o assunto, eu penso que essa linguagem mais leve é em razão de que ele já falou desse assunto fartamente, que é o amor fraternal. E daí o nosso tema nessa manhã é, você ama os seus irmãos? Você ama os seus irmãos? Vamos ao texto, então, e ouvir a voz de Deus por meio da leitura da palavra de Deus. Você aqui comigo, neste lugar que Deus nos deu, e você aí na sua casa também, com a Bíblia aberta. E depois eu quero que você abra e deixe a sua Bíblia aberta também, na primeira carta de João. Porque nós vamos discorrer um pouco sobre o amor fraternal nessa manhã. Essa igreja estava devidamente instruída, e porque estava e porque tinha assimilado este conteúdo, essa verdade, ela então já praticava isso. E é por isso que Paulo começa dizendo assim, comigo no texto, diz assim, No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir-des cada vez mais. Você ama o seu irmão? Quando surgiu essa pandemia, a gente volta e meia a gente volta a esse assunto, né? Mas eu acho que é oportuno a gente ir fazendo essas conexões daquilo que está acontecendo com a vida cristã, nos chamando para uma reflexão à luz da Bíblia. Quando surgiu a pandemia, nós vimos muitas ações no mundo. No mundo e naqueles países mais afetados, como foi o caso da Itália em primeira mão, de ações que revelavam a generosidade das pessoas. As pessoas se mobilizaram, os jovens, especialmente na Itália, como disse, se colocando à disposição para ajudar, para prestar algum tipo de serviço aos idosos. Vocês certamente viram isso. E assim tem sido durante esse tempo, aqui, ali, acolá, e talvez até você mesmo, a nossa igreja mesmo está engajada em algumas ações sociais, levando um pouco daquilo que Deus tem nos concedido para amenizar o sofrimento daqueles que quase nada tem ou nada tem. Então nós vemos e vimos e temos visto esse tipo de manifestação generosa que associamos ao amor. Esse tema, esse conceito, essa verdade sobre o amor é algo muito especial dentro das culturas, às vezes com seus equívocos, mas isso é algo tratado e algo enfatizado e, em alguma medida, experimentado. Isso é fato. Nós vemos, inclusive, alguns países com melhor condição econômica ajudando agora recentemente. Essa semana, na verdade, nós recebemos, o Brasil recebeu uma ajuda, uma doação do país de onde surgiu o coronavírus, o novo coronavírus. Então nós vemos esse tema. Mas, do muito que eu vi, eu assisti essa semana uma entrevista de um biólogo com um cristão batista da cidade de São Paulo e, conversando sobre essa questão da generosidade, da bondade, a manifestação das pessoas, o biólogo perguntou ao cristão como ele via, depois dessa pandemia, de como que as pessoas, de como que a sociedade contemporânea iria se comportar sobre essa matéria que foi sendo percebida ao longo desses meses, isto é, a generosidade. Eu ouvi, inclusive, voltando a um pouquinho, um moço falando e dizendo o seguinte, eu voltei a ter fé na humanidade. Eu voltei a ter fé na humanidade. Quer dizer, a dureza, a frieza, a insensibilidade da humanidade tinha feito com que essa pessoa, em algum momento, se apostatasse de algum tipo de fé que ela fala. Mas, com essas ações, ela diz assim, eu voltei a ter fé na humanidade. Só que, nessa entrevista do biólogo, aí, outra situação que eu começava a contar a vocês, perguntando, então, ao cristão, o cristão falou assim, olha, eu lamento dizer, parece que pode soar mal, mas, depois que passar isso aí, o homem vai voltar o que ele sempre foi, egoísta. Isso que a gente vê, no momento, a gente vê de modo mais farto por conta da situação. Mas, quando passar isso aí, esses bons exemplos que deveriam se perpetuar, permanecer como boas ações, dizia esse cristão ao biólogo, infelizmente, o homem vai voltar a ser o que sempre foi, egoísta e mau, insensível. Quando nós falamos assim, irmãos, de um ponto de vista mais geral da condição da humanidade, nós tendemos a pensar, não, mas é assim mesmo, porque o homem morto nos seus delitos e pecado, a gente não pode esperar muita coisa dele. O problema é, quando nós percebemos essa frieza, essa falta de vivência de amor no dia a dia, nas nossas relações, dentro da igreja, daquele povo que anuncia o grande amor de Deus, daquele povo que diz que foi alcançado por este grande amor, daquele povo que anuncia a mensagem gloriosa da salvação em Jesus Cristo, dessa graça que nos alcança, que nos encontra, nos encontrou e nos transformou. E este povo, então, passa a viver de modo egoísta, não revelando, portanto, esta verdade nas suas relações, se não na sua abrangência, às vezes até dentro do contexto, mas estritamente falando, do seu convívio enquanto igreja de Deus. Essa igreja que nós estamos estudando, essa carta da igreja aos Tessalonicenses, é uma igreja que era uma igreja modelo em muitas coisas. Não era uma igreja perfeita, porque não existe uma igreja perfeita enquanto nós estamos caminhando, mas era uma igreja modelo. Lá no início, Paulo já disse isso, que essa igreja era uma igreja modelo para muitas outras igrejas. E dentre os elementos presentes na vida daquela igreja que fez com que Paulo dissesse que ela era uma igreja modelo, está o elemento do amor. Não enquanto conceito, não enquanto sentimento, como no nosso mundo ocidental, na nossa mentalidade ocidental, nós costumamos pensar que amor tem a ver com o sentimento, com o que sinto, mas com ações, ações concretas, ações visíveis, eram percebidas naquela igreja, não só na cidade de Tessalônica, mas como você vai perceber nesse texto aqui, que chega a dizer para toda a Macedônia. Era uma região que contemplava, inclusive a igreja de Filipos, a igreja também onde estavam os bereanos, a igreja de Bereia. Então, essa região ampla, essa igreja vivencia o amor, não só na cidade onde ela estava, mas também nesse contexto mais amplo, essa igreja evidencia amor, e ela serve de modelo para as outras igrejas, no que tange também ao amor fraternal. Note que nessa carta, Paulo vai dizer que isso é, que em razão, ele chega a dizer o seguinte, que ele não precisa, não há necessidade de escrever, não há necessidade de que eu escreva, que eu volte a falar desse assunto, Paulo, volto a refrescar a sua memória, que Paulo ficou três semanas, e em três semanas, Paulo, além de falar da salvação em Cristo, Paulo tocou nesse assunto, tanto é que Paulo fala assim, não há necessidade que eu vos escreva, de que eu vos escreva sobre esse assunto, porque já é um fato, e na verdade, Deus mesmo tem ensinado vocês, Deus mesmo tem sido professor de vocês, do modo como vocês devem viver, e vocês aprenderam isso, não tem porquê mais então, eu voltar a falar, de modo elementar desse assunto, embora Paulo tenha uma palavra, para encorajar, porque como já disse aqui, nesse púlpito, sobre esse assunto, se uma coisa vai bem, pode ficar melhor ainda, se já há existência de amor, esse amor pode ficar mais robusto ainda, mais fortalecido ainda, mais ampliado ainda, então quando Paulo termina, nesse versículo 10, ele diz assim, contudo, eu não tenho mais necessidade, de escrever mais para vocês, sobre esse assunto, porque Deus tem sido professor de vocês, e vocês entenderam, e tem praticado isso, contudo, vos exortamos irmãos, a progredir, cada vez mais, avancem nesse quesito, vão além do que vocês, já estão fazendo, compreendendo, aquela igreja, então era uma igreja, bem instruída, a questão é, nós somos, bem instruídos, nessa questão, nós compreendemos, essa questão, a luz da escritura, essa igreja, ela praticava, o amor fraternal, a pergunta para você, e para mim é, nós praticamos, o amor fraternal, isso é uma verdade, nosso meio, isso extrapola, para além das fronteiras, ou dos muros, da IPG2, isso alcança, outras pessoas, com as quais, nós convivemos, esse amor, pode ser percebido, pelas pessoas, o que nós falamos, sobre amor, sobre esse tema, tão caro, a luz da escritura, ele é percebido, pelas pessoas, as pessoas, comprovam, que, aquilo que nós falamos, tem, casamento, tem conexão, tem elo, com aquilo que nós, vivenciamos, no nosso dia a dia, eu quero nessa manhã, repartir com você, sobre isso, e eu quero aqui, apresentar a você, sinalizações, de verdades bíblicas, que comprovam, e a existência, do amor fraternal, e a não existência, do amor fraternal, deve deixar você, deve deixar, a todos nós, deve levar, a todos nós, a uma reflexão profunda, da ausência, do amor, no nosso coração, por quê? porque quando você entende isso, Paulo chega a dizer, não há necessidade, porquanto, vós mesmos, está instruídos, quando você está, devidamente instruído, quando a verdade, alcançou a sua mente, e essa verdade, desceu para o seu coração, essa verdade, vem para as mãos, ela se torna, obras, ela se materializa, amor é isso, amor, é percebido, e é comprovado, a sua autenticidade, no aspecto concreto, das ações, das obras, daquilo que nós fazemos, é mente, coração, e mãos, então, se uma pessoa, está bem instruída, o que se pensa, ou o que se espera, é que essa pessoa, devidamente instruída, sobre essa matéria, vá para as ações, concretas, não fazê-lo, pode significar, pelo menos duas coisas, uma, a pessoa não está, devidamente, instruída, não entendeu, a mente não foi informada, a verdade informada, na mente, não desceu para o coração, e se não desceu para o coração, não tem como, vir para as mãos, então, algumas sinalizações, sobre isso, a luz do evangelho, ou a luz da primeira carta, de João, vá a João, e vamos, ver algumas coisas, sobre isso, aliás, na verdade, a você que está me insistindo aí, talvez você chegue à conclusão, e talvez eu esteja pensando, eu acho que eu tenho toque, tem que estar tudo certinho, então, você mantém a sua Bíblia aberta, aí na carta de João, e nós vamos ver, então, sobre essa questão, quanto ao amor fraternal, Paulo, então, já trouxe a primeira exortação, quanto à santificação, nós já aprendemos, se você não ouviu, recomendo que você vá, vá no canal da IPG2, no canal do YouTube, para você ouvir sobre essa matéria, e aqui nós vamos, trabalhar isso, eu queria muito, que você prestasse atenção nisso, isso é muito importante, irmãos, porque Paulo já falou várias vezes, sobre o amor fraternal nessa carta, e se ele está usando esse método da repetição, é porque isso precisa ficar gravado, precisa encontrar espaço no nosso coração, a primeira coisa, a primeira coisa, a primeira lição que nós precisamos aprender sobre o amor fraternal, primeiro, o amor fraternal caracteriza quem nós somos em Cristo, eu vou repetir, o amor fraternal caracteriza quem nós somos em Cristo, quando a gente escuta, ver no telejornal, de que um brasileiro foi reconhecido, às vezes usando a camisa da seleção brasileira, alguma coisa assim, no continente europeu, na América, nos Estados Unidos, em outros lugares, aí talvez isso já tenha acontecido com você, que teve a oportunidade de fazer uma viagem internacional, eu já tive a oportunidade de fazer uma viagem internacional, já fui no Paraguai, está pensando que eu não fiz viagem internacional? Fui no Paraguai, fui na Argentina, países vizinhos, mas você que já teve então, quando você se identifica como brasileiro, então eles têm uma imagem do que é o brasileiro, relacionada a essa questão do futebol, o país do futebol, algumas coisas que não convém, que não são, que na minha opinião, não deveria deixar-nos orgulhosos, por conta do samba, do carnaval, essa coisa toda, e outras coisas aqui que não convém ficar citando, mas isso tem a ver com identidade, essa identificação, essa característica que é peculiar com esses traços, alguns louváveis e alguns não louváveis, mas tem a ver com identificação. Bem, no nosso caso, a nossa característica, enquanto cristãos, enquanto aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, tem esse aspecto da identificação, da identidade que nos é conferida em Cristo, de uma nova identidade, de um novo nome, de um novo estilo de vida, de um novo modo de viver, que nós que éramos egoístas, indiferentes, distantes de Deus, sendo alcançados pela graça de Deus, nós passamos então, a sermos identificados com a identidade de Cristo, de quem Cristo é. Então, o amor fraternal, ele caracteriza quem nós somos em Cristo, isso tem a ver com a nossa identidade em Cristo, nossa união em Cristo, a ausência de amor fraternal, é algo que não é bom, é negativo, na vida do cristão, porque se espera que o cristão, seja imitador do seu Salvador, aquele que é a maior demonstração de amor de Deus. Então, isso tem a ver com a nossa identidade, o amor de Cristo, assim como receber, a comunicação do amor de Cristo, torna parte da nossa identidade, em Cristo. Quando então se espera, daqueles que professam o Senhor Jesus, e quando então não se encontra essa demonstração de amor fraternal, é algo extremamente negativo, depõe contra aqueles que professam o Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos construir sobre o amor fraternal, é que o amor fraternal caracteriza quem nós somos em Cristo, tem a ver com identidade, identidade, identidade. Os discípulos de Cristo, são pessoas que praticam o amor. Segunda verdade sobre o amor, o amor fraternal é a marca do verdadeiro discípulo de Cristo. Vá comigo, mantenha aí a sua Bíblia aberta, ou então me escute com atenção, porque bem-aventurado é aquele que ouve, lê e guarda a palavra da profecia. Então, você lendo é uma bem-aventurada, é uma pessoa feliz. Mas se você escutar com atenção também, você também o é. E guardando então é fechar com chave de ouro. Então, o Senhor Jesus, quando está tendo aquela conversa particular com os discípulos, agora ele não estava conversando com a multidão. Em João capítulo 13 até o capítulo 16, Jesus tem uma conversa íntima, particular com os seus discípulos. Instruções finais ali com eles, consolando os corações e falando de como eles deveriam viver, e exemplificando isso por meio de ações concretas, dentre elas, o serviço e a humildade. E no contexto que o Senhor Jesus fala de serviço e humildade, o Senhor Jesus coloca o ingrediente do amor. E o Senhor Jesus, então, no capítulo 13, versículo de número 34 e 35, escute o que o nosso amado Salvador diz. Novo mandamento vos dou. O que tem de novo aqui no mandamento, o que é novo, é o paradigma que nós temos de amor. Porque essa verdade sobre o amor, ela já se encontra, ou ela já se encontrava na lei, especialmente no livro de Levítico. No livro de Levítico, essa ideia do amor fraternal, dentro do contexto da igreja, da antiga dispensação, Israel, como povo de Deus, como igreja de Deus, naquele momento, esse preceito bíblico, este mandamento de Deus, já constava. Agora Jesus vem e diz assim, novo mandamento vos dou. Não é que é novo na sua essência. O que tem de novo aqui é, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Eu sou o paradigma. Eu sou o protótipo, o modelo, pelo qual vocês, devem demonstrar amor, uns para com os outros. Isso é novo na história. Do Deus que se encarnou. Do Deus que se fez um de nós, e agora os discípulos podiam olhar para ele e ver como ele tratava, como ele concretizava, nas ações, essa verdade sobre o amor. Do amor, uns para com os outros. Aí o Senhor Jesus diz assim, sabe qual é a marca do verdadeiro discípulo, de que vocês são meus discípulos? Sabe como as pessoas reconhecerão, como as pessoas conhecerão que vocês sois meus discípulos, se tiver desamor, uns para com os outros. Não revelar amor fraternal, portanto, é algo que ofusca o que você diz ser verdadeiro. Não demonstrar amor para com os seus irmãos, de uns para com os outros, nessa pista de mão dupla, de você, para mim, de mim, para você, nessas relações nossas que estão estabelecidas, pelos laços da cruz, é algo que ofusca o que nós falamos, o que nós professamos. Nós não seremos reconhecidos como discípulos de Cristo por conta, simplesmente, do que falamos. É o que falamos com o que fazemos. O mundo vai conhecer que a igreja é o povo de Deus, que os muitos membros da igreja são discípulos de Cristo quando nós, efetivamente, irmãos, praticarmos o amor fraternal. Então, o amor fraternal, ele mostra quem somos em Cristo. O amor fraternal mostra, comprova que somos verdadeiros discípulos de Cristo. em terceiro lugar, nós vamos ver, dentro desse contexto, que é importante essa demonstração, ou, aliás, não chegamos ainda ao terceiro lugar. Nós vamos perceber, portanto, que dentro dessa, dessa, desse novo mandamento que Cristo traz, desse novo desafio em que chega até nós de como viver uns com os outros, de como revelar esse amor uns para com os outros, nós vamos perceber, inclusive, que na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, no versículo de número 14, Paulo estabelece como o amor, como um elo, como um vínculo, como ele mesmo chama, que atrela à perfeição, num contexto em que ele está falando de perdão. no finalzinho, então, do capítulo 3, versículo 14, ele diz, e depois de falar de perdão, depois de falar sobre a roupa, as vestimentas que comprovam que a pessoa é um eleito de Deus redimido, quando ele diz assim, revestir-vos como, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdias, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também, perdoai-vos acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. O amor, então, é esse elemento que une essas coisas todas que Paulo está falando, as vestimentas que comprovam que uma pessoa é um eleito redimido, quais são as vestimentas? Amor, santidade, humildade, bondade, paciência, essas coisas são as vestimentas que provam que alguém é um eleito já redimido, no contexto em que ele é motivado, é persuadido a perdoar, caso alguém tenha provocado algum tipo de ofensa, tomando como exemplo o modelo de Cristo, Cristo perdoou vocês, se Cristo perdoou vocês e ele perdoou vocês, então vocês tem motivo de sobra para perdoar aqueles que porventura ofenderam vocês. Agora, aí Paulo fecha falando o amor, como que juntando isso, fazendo a amarração de tudo isso, o amor é o vínculo da perfeição, então note como esse tema, como esse assunto é um assunto muito importante, em terceiro lugar, agora sim, em terceiro lugar, o amor fraternal caracteriza o cristão como alguém que foi regenerado, vamos agora à primeira carta de João, o amor fraternal caracteriza o cristão como alguém que foi regenerado, falta de amor pode sinalizar no mínimo uma negligência ou pode sinalizar assim, você não nasceu de novo, quando você não ama os seus irmãos, quando você não revela amor fraternal, pode ser uma sinalização concreta de que você não passou pelo novo nascimento, que você continua tendo o coração de pedra, irmãos, isso é um tema muito sério, isso é um assunto muito sério, primeira carta de João então, capítulo 3, versos de número 11 ao verso de número 18, nós vamos construir isso para você perceber e para sermos instruídos para que a prática do amor na nossa vida, no nosso meio, seja tal como Paulo encontrou na igreja de Tessalônica, capítulo de número 3, versículo 11, diz assim, porque a mensagem que ouvisteis desde o princípio é esta, então veja só que ele está voltando aqui, irmãos, aos ensinos do nosso Senhor, que vos, que nos amemos uns aos outros, eu vou pular aqui essa experiência dos irmãos Caim, a que veio a matar Abel, que é filho do maligno, versículo de número 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino, ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, ou a vida eterna não tem a vida eterna permanente em si, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, todo mundo conhece conhece João, Evangelho de João 3,16 mas esse aqui geralmente nós não citamos, nós não citamos, versículo 17, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração o seu coração como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18, filhinhos, não amemos de palavras nem de língua mas de fato e de verdade. você consegue perceber nesse texto o amor fraternal caracteriza o cristão como alguém que foi regenerado nós sabemos versículo 14 nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos sinalização de alguém que foi transformado de alguém que recebeu um novo coração é levado para este âmbito das relações também interpessoais se eu amo João está dizendo isso é sinal que você não está mais morto você está vivo porque só é capaz de amar com esse despreendimento da forma como é requerida por Deus com o modelo estabelecido por Deus alguém que recebeu vida de Deus porque a vida de Deus comunica amor amor que habilita amar os outros capítulo 4 desta mesma carta versículo 7 e versículo 18 ainda nessa linha de pensamento de alguém que já nasceu de novo versículo 7 diz assim amados amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que é nascido de Deus perceba e todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor eu pergunto a você você conhece a Deus se você diz eu conheço a Deus pastor pela graça pela sua graça então eu pergunto você ama os seus irmãos Deus porque quem conhece a Deus e quem ama Deus leva este conhecimento que tem de Deus a partir desse amor de Deus amor para com os outros o amor caracteriza quem nós somos em Cristo o amor é a marca do verdadeiro discípulo de Cristo o amor fraternal caracteriza o cristão como alguém que já nasceu de novo a base desse amor fraternal é encontrada portanto tem como este fundamento sólido o fato de que nós fomos amados por Deus e agora uma vez que nós compreendemos e respondemos esse amor de Deus somos levados a amar outros irmãos ou a amar os nossos irmãos você ama os seus irmãos? você tem demonstrado este amor para com seus irmãos? este amor é um amor constante ou ele é um amor só em circunstâncias emergenciais tal como essa que nós estamos enfrentando porque esse tipo de amor de generosidade também é encontrado no mundo você está vendo aí que as pessoas estão fazendo e aqui não estamos recriminando não eu acho que tem que fazer mesmo eu acho que há nobreza mesmo nessas ações mas essas questões circunstanciais que mexem com a gente só naquele momento e passou aquele momento acabou não é coisa de gente que nasceu de novo gente que nasceu de novo vai perpetuando esse amor o tempo todo por quê? porque é uma nova vida porque é uma pessoa que tem vida em Cristo essa nova vida em Cristo leva para essa dimensão da prática do amor fraternal veja ainda nesse capítulo capítulo 4 versículo 11 versículo 11 por que que eu estou trabalhando isso nessa manhã com você comigo com todos nós porque Paulo diz para a Tessalônica vocês não tem necessidade que eu escreva vocês estão muito bem instruídos e a instrução que vocês receberam ela levou vocês para as práticas o que eu estou trazendo aqui é encorajamento mas eu fico pensando que essa ausência do amor eu fiquei nessa semana orando meditando pensando nessa passagem ou nessa verdade e falei essa ausência do amor na vida dos cristãos contemporâneos pode ser em decorrência da falta de instrução porque não parou ainda para ver as implicações de tudo isso que nós estamos falando aqui e eu espero que com essas implicações práticas com essas verdades que Deus está nos comunicando nessa manhã nos leve para ações concretas e verdadeiras sobre o amor fraternal porque você não terá mas como dizer eu não sabia eu desconhecia então veja no capítulo de número 4 versículo 11 12 e 19 versículo 11 diz assim amados se Deus de tal maneira nos amou devemos nós também amar uns aos outros se Deus de tal maneira nos amou lembra que está usando uma mesma palavrinha que se encontra lá em João capítulo 3 versículo 16 porque Deus amou o mundo de tal se Deus nos amou de tal maneira devemos nós também amar uns aos outros tenha esse referencial de Deus esse padrão de Deus de amor sacrificial da entrega do melhor que Deus tinha por amor de nós e então ame uns aos outros amemos uns aos outros versículo 12 ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado versículo 19 diz assim nós amamos porque ele nos amou primeiro esse amor que nós demonstramos para com Deus e para com os outros é em razão de que Deus nos amou primeiro e tendo ele nos atraído com o seu amor com a sua voz amorosa habilitou-nos a revelar amor para com ele responder o amor dele que nos chamou porque ele nos amou primeiro mas também revelar o amor para com o outro chegamos então a quarta verdade a primeira é o amor fraternal caracteriza quem nós somos em Cristo o amor fraternal mostra a marca do verdadeiro discípulo é a marca do verdadeiro discípulo o amor fraternal comprova que alguém um cristão nasceu de novo a ausência dele é sinal de que talvez ele não tenha nascido embora estando no meio do povo de Deus em quarto lugar o amor fraternal é uma prova incontestável de que amamos a Deus vamos então ao capítulo 4 versículo 20 e versículo 21 se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso é mentiroso tem coisa que nós não gostamos que as pessoas digam para nós não é verdade às vezes a gente se cala mas lá por dentro do coração se pudéssemos a gente se contém a gente é refreado pela graça de Deus mas quando a pessoa chega para você e diz certas coisas e fala assim você é usando um adjetivo nada elogioso você se revolta remexe aqui dentro de você se as suas vísceras reviram-se reviram aqui dentro se alguém quando você diz alguma coisa assim e a pessoa diz assim você é mentiroso e eu tenho razões para dizer que você é mentiroso pois bem Deus está dizendo aqui nessa manhã se você diz que ama a Deus mas você odeia seu irmão Deus está falando você é mentiroso você está faltando com a verdade porque não é possível uma pessoa falar que me ama e odiar os seus irmãos isso é uma baita de uma contradição isso é inclusive leviano porque você usa uma linguagem que é tão nobre para dizer que me ama e entretanto odeia seu irmão você é mentiroso eu quero te dizer nessa manhã inclusive se você tem pendências com irmãos acerte isso porque senão esse ódio senão esse esse ressentimento fica permanecendo aí e isso não é coisa de filho de Deus você tem que resolver isso resolva isso pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê o amor fraternal é uma prova incontestável que nós amamos a Deus o que a gente percebe nesses versos aqui é a correlação dos principais mandamentos dos dois grandes mandamentos quando Jesus foi perguntado quais são quais os maiores mandamentos e o Senhor Jesus disse amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração com toda tua alma com todo teu entendimento com toda tua força e amarás o teu próximo como a ti mesmo o que você percebe que na linguagem de João ele faz essa correlação esse essa amarração dessas verdades em que nós devemos amar a Deus e temos que amar os nossos irmãos o amor que evidenciamos por pessoas de carne e osso prova que nós temos amor por aquele que é espírito Deus Deus é espírito se você diz que ama a Deus a quem você não vê você precisa fazer com que o eco do que você diz amar dentro desse dessa relação com o outro que é de carne e osso porque a negação disso quando você não ama o seu irmão de carne e osso que você vê que você pode tocar que você escuta nessas relações nas comunicações você não ama a Deus a quem você não vê versículo de número 21 ele diz assim ora temos da parte dele este mandamento que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão ame também a seu irmão diante dessas verdades dessas instruções a minha esperança é que sejamos levados a praticar este amor fraternal a minha esperança expectativa é que tendo entendido isto nessa manhã quatro verdades eu fui destacando para vocês eu me restringi a quatro verdades o amor fraternal caracteriza quem nós somos em Cristo identidade em Cristo o amor fraternal é a marca do verdadeiro discípulo nós só seremos reconhecidos como os discípulos de Cristo se nós amarmos uns aos outros o amor fraternal é a comprovação de que você nasceu de novo recebeu um novo coração uma nova vida o amor fraternal é a comprovação que você de fato ama a Deus irmãos Deus não se impressiona com as nossas palavras a gente pensa que Deus se impressiona os homens até ficam encantados dependendo da sua do seu modo de argumentar do seu modo de falar se você é uma pessoa comunicativa e tem desenvoltura na comunicação os homens ficam encantados ficam ficam boquiabertos com você as vezes a gente fica assim com pessoas não é? o jeito que ele fala se ele fala disso e daquilo outro e aquilo vai enredando a gente envolvendo a gente e a gente fica como que paralisado enfeitiçado diante daquilo que está falando Deus não fica sabe por quê? porque Deus conhece o coração Jesus quando estava tratando desse tema do tema da humildade conforme eu disse do serviço dentro do contexto então que ele afunila e fecha o capítulo 3 de João com o amor falando dessa marca então do verdadeiro discípulo ele fala assim bem-aventurados sois se as praticardes ele não disse para os discípulos vocês são felizes porque vocês sabem mais do que os outros vocês só serão felizes se essas coisas que eu estou ensinando para vocês ganharem o aspecto concreto se vocês servirem se vocês forem humildes se vocês comprovarem essa relação comigo de serem os meus discípulos por meio dessas marcas que caracterizam o verdadeiro discípulo fechando com o ponto alto como o amor fraternal então o Senhor Deus vem aqui por meio dessa palavra e diz olha se alguém disser que ama a Deus e odiar seu irmão é mentiroso ele não se impressiona com verbalização é preciso você pode verbalizar não há nada errado nisso há nada de errado nisso mas você precisa também fazer o que você diz que crê e que é verdadeiro para você voltemos a carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 versículo 9 a 10 eu quero voltar a essa carta quanto ao amor fraternal e destacar quatro verdades aplicativas tendo em vista que penso que nesse pouco tempo que Deus que Deus nos reserva nessa manhã nesse tempo de instrução essas verdades possam mudar as suas afeições mudar a sua diligência o seu modo de conviver de interagir com o povo de Deus e com pessoas criadas a imagem do Senhor nosso Deus capítulo 4 versículo de número 9 e 10 da carta de Paulo aos Tessalonicenses vou retomar a leitura porque com isso farei quatro aplicações e peço que você preste muita atenção no tocante ao amor fraternal não há necessidade que eu vos escreva por quanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda Macedônia contudo vos exortamos irmãos a progredir cada vez mais a primeira coisa aqui desse texto preste atenção aqui a primeira coisa quanto ao amor fraternal temos uma instrução eficiente temos uma instrução eficiente Paulo diz não há mais necessidade de que eu escreva sobre isso porque Deus mesmo tem instruído vocês como deveis viver como deveis amar uns aos outros a instrução é de Deus Deus é o professor da igreja e Deus quer que a igreja como alunos que se assentam para ouvi-lo esses alunos possam dentro dessa instrução dentro deste ensino acolher porque a instrução é eficiente porque o professor é o melhor é o melhor ele consegue efetivamente aplicar a instrução no coração quanto ao amor fraternal então nós temos uma instrução eficiente eficaz cumpre os seus propósitos porque essa instrução não informa somente não é uma transmissão somente do conceito mas é um conceito que nos leva a prática do amor fraternal uma pessoa que se assenta para ser instruída pelo melhor professor pelo aquele que tem todas as condições todas as prerrogativas que o conferem a legitimidade de alcançar os seus intentos e entretanto não vive o que o professor está transmitindo é um negligente é aquele aluno arredio que o professor está ali e ele entretanto assume a postura de virar as costas para o professor e de não dar atenção para o professor a instrução é eficiente o professor é o melhor mas o ouvinte às vezes não é diligente quanto à instrução entretanto a igreja de Tessalônica não ela fez o dever de casa ela ouviu ouviu no seu nascedouro ouviu no início que ela ouviu o evangelho e isso foi e suficiente irmãos Deus está nos falando e se nós não estamos indo para as ações concretas no mínimo nós estamos desprezando porque o problema não é na instrução o problema não é no instrutor o problema é o nosso coração você ama o seu irmão você ama a igreja de Cristo você ama aqueles com os quais Cristo uniu você no mesmo corpo sendo então muitos membros mas muitos membros pertencentes ao mesmo corpo você ama os seus irmãos como você tem comprovado que você ama os seus irmãos em segundo lugar quanto ao amor fraternal nós temos uma prática constatada Paulo diz aí versículo de número 10 ele diz assim e na verdade está praticando isso bem instruídos instrução eficiente o melhor foi quem instruiu a igreja que é dele os alunos receberam e agora eles saíram da sala de aula para praticar o que aprenderam depois de se assentarem e ouvirem atentamente com o coração aberto franqueado para a voz do instrutor agora esses alunos saem e vai praticar não ficaram na teoria não ficaram só na questão conceitual é triste quando o camarada se assenta passa pelo ensino médio e cumpre todas as formalidades da educação e vai para a faculdade faz a sua licenciatura e sai de lá faz pós-graduação mestrado e só tem teoria você não vê o cara colocando nada em prática não vai para as ações aquilo ele está cheio com a mente cheia de conhecimento mas você não vê aquilo indo para as mãos não há projeto não há evidências não há obras a igreja de Tessalônica entretanto Paulo está dizendo não vocês foram instruídos não há necessidade mais de que eu fale desse assunto para vocês e vocês estão praticando isso mesmo isso é verdade na vida de vocês é por isso que vocês são a igreja modelo para a Macedônia você já pensou você já pensou aqui no DF aqui no DF os membros que congregam na igreja presbiteriana do Guará 2 as pessoas não falarem da estrutura que nós temos que é belíssima não é verdade você concorda comigo que esse tempo é belíssimo não falar do aconchego que nós temos as poltronas que nós temos do bom som que nós temos dos equipamentos que Deus nos deu da boa música que nós temos mas falar assim aquele povo é um povo que serve de modelo para a vida cristã eu quero viver como aquele povo vive eu quero fazer o que aquele povo faz eu quero falar o que aquele povo fala eu quero agir como aquele povo age você já pensou se as pessoas puderem olhar para você nessa cidade neste país até no mundo e você se tornar paradigma para os outros que as pessoas olhem para você e diz eu quero fazer eu quero agir da forma como aquela pessoa age você é pessoa que magnífico é você dando visibilidade ao reino invisível de Deus é você fazendo com que o reino invisível de Deus ganhe o aspecto da visibilidade porque o aspecto da visibilidade do reino de Deus nessa era presente se dá pelo meio das ações da igreja a medida que a igreja anda a medida que a igreja faz a medida que a igreja fala o mundo vê o reino de Deus presente o reino de justiça o reino de amor o reino que nós aguardamos mas que já se faz presente por meio da igreja e das ações da igreja irmão preste atenção na sua vida preste atenção nas coisas que você faz quanta coisa você já ouviu coloque isso em prática em nome de Jesus porque eu posso lhe garantir o instrutor e a instrução continuam em ação Deus continua instruindo a sua igreja Deus continua falando a sua igreja quando Jesus foi assunto aos céus ele disse para os discípulos eu rogarei o pai e ele enviará o outro consolador ele vos ensinará ele vos fará lembrar o Espírito Santo é o professor da igreja Jesus não deixou a igreja a mercê da sua própria sorte Jesus não deixou a sua igreja órfã ele mandou o Espírito Santo então se o professor é o melhor se o conteúdo é o melhor se ele alcança sempre os seus intentos então o problema está com o aluno sai da teoria se você vai falar que você é calvinista que você é adepto da teologia reformada faz uma leitura dos nossos irmãos do passado e vejam como que eles fizeram a amarração das verdades bíblicas anunciadas vigorosamente por eles com a vida e então você vai ter como começar a falar que você é calvinista porque esse negócio só desse aspecto intelectual do calvinismo irmãos isso não vai te levar a lugar nenhum posso te garantir é bom mas não resolve tudo em terceiro lugar quanto ao amor paternal temos uma prática extensiva diz aí o texto e na verdade está praticando isso mesmo para com todos os irmãos com todos os irmãos não é um amor fraternal que promove a segregação esse eu amo esse aqui nem tanto esse aqui faz parte do meu mitier relacional esse eu amo esse tem o nível intelectual semelhante ao meu então o nosso discurso a nossa conversa fica no mesmo nível então esse eu amo mas aquele outro que não tem eu não amo esse tem o mesmo poder aquisitivo que eu tenho pode ir comer nos mesmos lugares que eu posso ir então esse eu amo se o outro só pode ir no bomba aí é paciência irmãos esse amor está dizendo aqui irmãos essa igreja pensa que essa era igreja era uma igreja multifacetada de pessoas de idade de gente que tinha de gente que não tinha né todos os irmãos era uma usando um conceito bem contemporâneo tinha a inclusão amorosa todos estavam incluídos esse negócio de inclusão não é coisa do nosso tempo dentro da educação falar inclusão social a inclusão social é o amor de Cristo que inclui todos que inclui negros e brancos que inclui ricos e pobres que inclui mulheres e homens que inclui crianças e idosos o amor de Cristo é um amor inclusivo que não exclui que a junta que atrai Paulo está dizendo essa igreja é uma igreja que revela um amor extensivo todos os irmãos todos os irmãos você sabe que na vida a gente tem que viver viver e conviver com pessoas que tem um pouco de romantismo né senão a gente fica endurecido eu explico o que que eu quero dizer com isso porque você tem a realidade da vida como ela é né do nosso egoísmo nosso individualismo e a gente começa a pensar que esse é o modo certo de viver a gente começa às vezes a gente começa a pensar que esse tipo de vida é assim que se deve ser afinal as pessoas são assim mesmo mas então você de quando em quando tem que conviver com pessoas mais românticas quanto a vida entendeu senão você senão você vai ficando vai se azedando vai ficando amargo então eu tenho um irmão presbítero Gersi presbítero Gersi e era muito bom conviver com Gersi né muito bom conviver com ele o Gersi é aquele camarada vou tocar e você e você talvez você fala assim não pastor peraí a realidade é outra por isso que eu falei da realidade dura da vida que vai endurecendo a gente nos tornando insensíveis e as pessoas mais românticas que compreenderam um pouco melhor com a gente o que é ser crente o que é ser família da fé então Gersi quando ele foi casar as filhas e o filho festa para toda a igreja igreja é grande eu ficava encafifado com Gersi Gersi como é que é isso não pastor a igreja não é família como é que a gente chega na festa de casamento dos filhos a gente seleciona um grupo claro a gente entra hoje nessa questão do cerimonial cem mil reais o casamento da minha filha já é rico eu não pagarei fique não pagarei de jeito nenhum se eu Gersi mas como é que o senhor arranja isso ao invés de dar uma festa com aquelas casquinhas de siri aquelas coisas eu gosto de coxinha irmãos eu gosto é do cheiro da calabresa que está ali a fumaça a gente vai nas festas chiques também não precisa deixar de convidar não quando tiver mas o senhor Gersi dizia o seguinte que ele então ao invés de fazer uma festa top para 60 pessoas então ele fazia uma festa baixava digamos assim o nível da questão para contemplar toda a igreja coxinha salgadinha quibe né e o casamento acontecia a moça estava feliz o moço mais feliz ainda porque logo logo ia sair da festa e ia para a lua de mel e tudo estava resolvido qual é o modelo para a gente irmãos de vida cristã é o mundo um pouco do que nós fazemos não tem eco nas escrituras não tem não tem nenhuma relação eu vi quando o filho do senhor Gersi no DI da igreja onde eu era pastor convidou algumas crianças convidou algumas crianças para o aniversário da filhinha dele seu Gersi soube seu Gersi falou não convite para todas as crianças do departamento infantil só não vai quem não quiser ir ele falou com o filho meu filho as crianças não entendem essas coisas os adultos até fazem de conta que entendem e vai tocando a vida mas as crianças não é festa para todas as crianças meu filho mas pai vai ficar caro faz uma festa mais simples e eu fui na festa irmãos estavam todas as crianças estavam os filhos de rico estavam os filhos de pobres todos estavam lá e todas as crianças felizes porque criança não entende essas coisas da segregação da separação elas sofrem impacto mas elas não conseguem ainda raciocinar essas coisas como nós fazemos e até fingimos que elas não existem mas existem porque nos separam porque o outro não está no mesmo nível que eu todos os irmãos diz aqui o texto de onde vem a nossa prática contemporânea irmãos da bíblia eu duvido vem do mundo eu estou citando essas coisas porque elas são mais corriqueiras tem outras mais graves irmãos tem outras mais graves se você tem que sair com o irmão por conta do amor o irmão não tem como ir no outback com você para lanchar no domingo depois do culto vá no bomba com ele ceda sacrifique-se reduz um pouco o nível quando o outro for guindado também para um patamar aí é outro nível aí pode convidar o pastor Robs pode me convidar e todos nós vamos sem fazer cara feia todos Paulo diz aqui e na verdade está praticando isso mesmo para com todos os irmãos sem distinção em quarto lugar quanto ao amor fraternal temos uma prática encorajada e aí Paulo aliás todos os irmãos e Paulo me permita voltar aqui todos os irmãos e em toda a Macedônia não era só na igreja de Tessalônica não era nesse aspecto amplo por fim então uma prática encorajada contudo vos exortamos irmãos a progredir diz cada vez cada vez mais vocês já fazem isso é verdade no meio de vocês a gente vê isso a gente tem conhecimento disso não há nem por que falar mais mas eu quero encorajar vocês avancem mais progridam mais e esse verbo progredir aqui é o verbo que é usado inclusive na carta de Paulo aos filipenses quando ele fala do progresso do evangelho essa ideia de desbravar de ir abrindo a picada de ir abrindo caminho a progredir diz cada vez mais amplie isso avance mais porque isso é propósito de Deus porque isso tem a ver com nova vida em Cristo Jesus então não há por que ficar satisfeito e falar assim basta não pelo contrário dá pra ir mais dá pra fazer mais hoje a nossa confissão vai ser depois da mensagem eu quero convidar você a confessar a sua frieza no que diz respeito ao amor eu quero encorajar você a buscar a Deus nessa manhã e falar assim Deus eu não posso continuar professando que amo o Senhor enquanto que eu não consigo amar os meus irmãos não consigo revelar isso peça perdão a Deus nessa manhã fecha os teus olhos faça a sua oração nessa manhã peça a Deus pra lhe ajudar a avançar nesse tema e se em algum momento o seu coração e o meu coração quiser nos enganar de novo querendo fazer com que a gente regrida lembremos-nos da instrução do divino pastor que nos fala nessa manhã Deus perdoa os nossos pecados nessa manhã são muitos e dentre eles a nossa falta de amor pelos nossos irmãos lava-nos nessa manhã completamente retire da nossa vida toda sujeira tudo aquilo que não te agrada e pai ajude a família da fé que congrega aqui na IPG2 os membros do corpo de Cristo a serem pessoas que amem uns aos outros e que portanto a profissão de fé que fazemos com os nossos lábios possam ter a conexão com aquilo que nós fazemos ensina-nos ensina-nos Senhor em nome do Senhor Jesus amém vamos ficar em pé vamos terminar esse momento devocional com a impetração da benção que a graça do nosso maravilhoso salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o nosso pai Deus que tem nos instruído nos encorajado a prática do amor que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e com toda igreja de Deus espalhada por toda a terra agora e sempre se assenta